Apocalipse, um mistério revelado. Por muito tempo o livro do Apocalipse permaneceu como o livro mais enigmático da Bíblia. Agora você vai entender as profecias do Apocalipse para os nossos tempos, que são os últimos. Tudo de acordo com o que ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O livro Apocalipse, um mistério revelado, é uma obra essencial para a sua conversão, para você entender o que está acontecendo e se preparar para o que vem por aí. O livro é exclusivo da loja Sagrada Face. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mais um lançamento da edição Sagrada Face de Tours. Adquira o seu hoje mesmo e entenda o que está vindo por aí. Tudo é um barril de pólvora, precisando só que o anticristo dê a faísca e acenda e explora tudo. Como disse também uma outra profecia reconhecida pela Santa Igreja, vai ser tudo de uma hora para outra. Nós já lemos aqui, estudamos no livro. Vai ser de uma hora para outra. Quando você menos pensar, explodiu a Terceira Guerra Mundial. Nós estamos em guerra, Guerra Civil, Terceira Guerra Mundial. E aí fome, peste, vai ser tudo de uma hora para outra. Aí aparece o anticristo. Opa, calma, eu tenho a solução do problema. O Dete, é Jesus. O Dete, entenda, Dete. Vai ser desse jeito. A loucura vai ser desse jeito. E aí de nós, que sabemos que não é Jesus, que o Senhor já revelou para nós, a gente vai ficar firme na paçoca. Nós vamos ficar firme na fé e dizer, esse daí não é Jesus, o seu anticristo. Nem vem me falar dele. Eu estou cansado de falar para você que isso vai acontecer. Você não trouxe atenção em nada, né? Então, olha, ele vai levar todo mundo para a besta, depois a marca da besta. E quem tiver a marca da besta vai ser perseguido. Anota aí que é o que vai acontecer. Eu já tinha falado para você. Você não anotou? Não anotou? Não anotou? Perdeu. É isso. Então, meus irmãos, rezemos pela conversão dos pecadores. Fiquemos firmes na fé. Mesmo que o martírio de sangue aí se apresente a vários de nós, vai ser glória. Glória no céu, porque os mártires aqui pela fé, os mártires de sangue que morreram por causa da fé, vão direto para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que ele seja louvado. Não tem purgatório, não. Não tem mais risco de inferno. Acabou. Pois disso é só ir lá para o coro dos mártires, cantar com os grandes mártires, né? Eu já estou pronto para falar assim, o meu lugar lá no final, né? No final, porque eu não mereço estar aqui, não. Ele merece pelo sangue do martírio, mas com tantos grandes mártires, a gente sabe que se estiver no fundão da fila lá, está bom demais. Ainda tem umas cinco faridas da fila da vazia, esperando gente melhor que eu. Então, tudo bem. Não tem problema, não. Mais importante é a gente estar perto de Jesus. Certo, gente? Vem rezar com a gente. Todo dia, 18 horas, nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive, estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui. Faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo. E vem rezar com a gente. E vem rezar com a gente.